E aí meus Beatles de Riverdale, hoje estou aqui para comentar com vocês sobre o novo episódio, a mid-season finale da segunda temporada de Riverdale. Então galera, o episódio já começa com bastante coisa, começa com a Beth já sonhando com o Black Hood, aquele negócio que a gente já tinha comentado no outro vídeo, que eu tinha reagido ao trailer e aparecia ele fazendo aquela coisa estranha, né? E tivemos também já uma boa parte de entrosamento entre a Arte e Verônica e Beth e Jughead, onde os dois só querem ser amigos, está acontecendo Natal, eles estão dando presente um para o outro, mas só querem ser amigos e tudo mais, só que rola aquela coisa, aquela cena que eles estão ali, acho que como amigos secretos, E aí a Beth fala assim, ah, só sobra o Arte, né? E aí ela abre o presente e fala, nossa, Arte é aquele presente de 5 anos. Mano, vocês viram a cara da Verônica e do Jughead? Nossa, mano, bateu até uma coisa bolada assim, porque velho, eles fazem uma cara e a puta tipo assim, Caramba, tipo assim, a gente perdeu os dois, tá ligado? Tipo, esses dois vão virar casal. Não, não, mas tipo, sei lá, tá ligado? Eles fazem uma cara tipo assim, tipo, sei lá, tipo, a gente nunca vai ter essa relação com eles, tá ligado? Nossa, é muito estranho, velho. E aí, não, é muito, dá muita dó, tá ligado? Porque realmente os dois ali, aquele, tipo assim, eles conhecem desde 5 anos, tá ligado? Tipo, eles ainda tem uma intimidade maior. Mas isso é muito legal. E, ao mesmo tempo, a Beth e o Arte, eles estão investigando o sumiço daquele cara Do episódio anterior, né? Que, acho que era Joseph ou Johnny. E, eles... E, lógico, é perceptível que o Black Hood, o capuz negro, tá envolvido nisso. Então, eles começam a ir atrás. Aí, eles descobrem uma foto de que aí o cara morreu e não sei o quê. E aí, eles mataram o cara errado. O... O... O Johnny, que mandou alguns amigos, mataram o cara errado. E aí, uma garota tava ouvida. Essa garota é a avó da Cher. E a gente já percebeu que a avó da Cher é o capeta. No momento em que a Cher... Lógico, a Cher paga de idiota, né? Ela compra lá a árvore de Natal. E fala assim, mas você vai ter que começar a trabalhar. Ha, 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 ha. E aí, na hora que ela sai, a avó fala assim, ó, devia ter jogado seus filhos quando tinham nascido no Rio. Falei, tá, tem. Aí, alguma coisa assim, era abortada. Ela dizia que era jogado no Rio. Nossa, mano, velho. E assim, tá ligado? Então, eles investigam com a avó. A avó, tipo, nossa, isso aconteceu, não sei o quê, não sei o quê. E é engraçado, porque aí a Cher começa a perceber que ela... Que ela fala assim, caramba, minha avó é o capeta, né? Ela começa a perceber isso. Porque, tipo, na hora que eles bateram na porta, a Cher, tipo... Vocês vão querer incomodar a minha avó? Tá, vai, entra, entra. Ela vem na cara, tipo, ai, que merda. Aí a avó tá perguntando a avó, assim, só, meu Deus, a minha avó é o capeta. Mas aí, depois que a avó fala assim, ó... Ah, acho que esse assunto me cansou, não sei o quê. Aí, o Arthur e a Beth querendo perguntar mais, né? Aí a Cher fala assim, ó... Já não percebeu que vocês encheram o saco da minha avó? Ah, vou pra casa. Tipo, mano, ela percebe que a avó dela fez bosta. Só que ela defende a avó. Tipo, mano, nossa, a Cher... Mano, a família da Cher é a mais louca, mano. Aliás, a que mais tem... Mais tem treta, tá ligado? A família mais estranha que eu já vi. Mais maldosa, assim. Mais que ele morde, tá ligado? É, agora eu tô me referindo só com a Cher. Mas com a mãe dela e com a avó. Todo mundo naquela família é má, tá ligado? Aí... É engraçado que por um momento a Beth conversou ali com a mãe dela. E tipo, elas... Ai, tudo bem, não sei o quê. Parece que nem aconteceu nada no episódio anterior. E que a Beth tirou a roupa, a mãe dela viu, elas tretaram, tá ligado? Não, não. Não, acho que não é tal. Tudo tem que ficar relax. Mas, tipo, sabe? Você sente que, tipo, caramba, tá ligado? Tipo, já era assim. Teve aquela mó coisa assim. Agora eu estou relax. Tipo, paz e amor. Bom... A gente tem muito o lance do Jughead querer que aquela mulher ali que ferrou com ele pare. A partir do momento que o pai dele começa a tratar o Jughead de uma forma muito brava, assim. O Jughead acha que o pai dele só está fazendo mal. Até que na hora que ele abre a mala ali, né? Não tem maconha, não tem droga, nem nada. Tem, tipo... Presentes, tá ligado? E... O pai do Jughead, ele fala, tipo, assim. Mano, tipo... Basicamente... Ele não fala, mas basicamente o que ele quer dizer é assim. Beth, só estou trabalhando de serpente por causa de você que fez aquela mesma. Aí o Jughead vai lá e faz o quê? Juta a galinha de serpente, joga, mais pica, bota uma máscara nele. Faz... Mano, ele basicamente fez gold art. Ele atacou o vilão de cara, assim. Mostrando o rosto. Enquanto todo mundo estava escolhendo a cara, tá ligado? Tipo... Você vê? Foi igual isso. Eu pensava de roupa. No art que ela estava sem camiseta. Mas então... Ele ataca, pega a mina lá e fala assim. Não, você fala que é do serpente aí, mas você está traindo nós. Você quer. Aí pega a faca, aí tem a tatuagem dela. Ele merda a faca e você fala. Ai, meu Deus! Já era. Aí corta a cena. Aí ele fala para o pai dele que está tudo bem. Que ela não vai mais encher o saco. Só que a gente não sabe, né? Tudo pode voltar. Sempre tem alguma coisinha. Segure ela que eu vou procurar a fita aqui e vou quebrar. Tá ligado? Eu acho que era isso. A coisa mais simples. Não, não. O bicho tirou a tatuagem da mina. Faca, seu. Crau. Mas aí, beleza. Aí já é um assunto quase resolvido. Aí a Verônica também, ela quer ajudar o pai do art. Por causa que os pais dela ficam gastando tudo quanto é merda. O pai e a mãe, né? Ficam gastando em presente, não sei o que. Coisa que... Coisa mais cara, que ninguém precisa. Enquanto o pai do art está precisando de ganta. Ela trabalha lá vendendo as árvores. Só pra conseguir 86 mil pra pagar o negócio pro hospital. E aí é muito louco. Ela passa o cartão de crédito e... Tum. 86 mil. Aí os pais dela descobrem que ficou pistola, né? E aí o pai dela fala. Beleza, então eu vou te mostrar tudo o que você queria. Porque ela meio que fala. Só vocês quantos seguiram de mim? Vocês ficam fazendo um monte de coisa. Aí vocês não contam, não sei o que e tal. Aí pistola. E aí você fala. Beleza, então eu vou te mostrar. Aí mostrou. Aí ao mesmo tempo, o Art e a Beth estão naquela investigação. A Beth está com um beijão no Art. O que eu tinha falado é que eu tinha falado que os dois iam transar. Mentira, eles não transam, tá? Mas... É, vocês viram o episódio. Mas no... No trailer... No outro episódio eles terminaram se olhando assim. Você fica... Lembra? Eu falei no episódio... No... No vídeo anterior que eles iam transar, tá ligado? Eles iam transar, mas ela tacou um beijo e aí que é pro corte. Beth. Ela levei um susto. Eu achei que o Art ia dar um beijão pra ela também. Assim, ó. Ô louco, bicho. Tá ali uma traição assim na cara. Não, sei... Sei lá, né? A Beth é... A Beth, ela é um older head, mas ela tem um negócio pro Art. É embaçado. Mas então... Aí o negócio começa a ficar pesado... Quando... Eles descobrem que tudo aconteceu lá num túmulo mesmo. Que eles tiraram a foto dos caras lá e tudo mais. Aí eles vão lá. Começa a cavar, começa a cavar. E aí não tem nada no túmulo. Você fica... Putz. Que a pouco apareceu o Black Hood. Você aponta na arma. Você fala... Ai meu Deus, ferrou. Aí... Ele fala assim... Art pra nele do cachorro. Aí você fala... Eita, bicho. Eita, eita. Aí o Art entra assim... Fecha... Eu fiquei só pensando... Mano, imagina como deve ser horrível ficar ali no cachorro assim, tá ligado? Parado. Mas aí o Art fica. E aí a Beth começa a falar um monte de coisa no terraço. E daqui a pouco... O Black Hood brisa um pouco aqui na cara e só... Cachau! Dum! Na cara dele. Aí ele começa a fugir. A Beth nesse tempo tá tirando o Art do caixão, né? E aí você começa a correr atrás. Aí você fica... Ai meu Deus. Ai meu Deus. Meu Deus. Hoje o episódio tá pegando. Tá fogo. Tá fogo. Quando eles chegam lá... O... O Black Hood vai fugir o Art. Não... Não pulga. Não pulga. Bom, ele... Daqui a pouco o cara leva o tiro. Aí é o policial, né? O policial. O sheriff Keller chega. E aí você fica... Eita, eita, eita. Aí o... Eles tiram a máscara do Black Hood. E é o cara que eles estavam procurando. Que é o Johnny, sei lá. É, o cara que eles achavam que tava enterrado, tá ligado? Tá ali, é o Black Hood. Só que aí, mano. É isso que acontece. O meu problema com o Art é isso. Eles sabem que o cara tem o olho verde. Mas ele não conta essa informação pra ninguém. Então toda hora que aparece o cara, ele olha no olho assim. Não é verde, ele... Não é esse cara, não é esse cara. Só que... Por quê? Não é esse cara. Só não é. Tipo, caramba, tá ligado? Ele sabe que o cara não é e ele não conta. Porque o cara não tinha o olho verde. Enquanto isso, a Betty acha que pegou. Só que no final daí, entender que ela acha que isso não acabou. No momento que o Jughead tá fazendo aquele testinho lindo. Que eles fazem no final dos episódios. E aí ele fala assim... Só que no momento de jogar o capuz assim... Ela percebe que isso não acabou. Aí ela pega o capuz assim de novo. Olha, você fica... Aí não acaba. Aí você fala... Oh my God! Tá ligado? Uhul! Aí ao mesmo tempo tem o lance da... Verônica voltar pro arte, deixar o negócio assim. Sabe o que isso quer dizer? A gente tem que se beijar. Fala só louco, faz isso pra todas as minhas. Tá ligado? Voltar o negócio assim e falar só então. Quer dizer que a gente tem que se beijar. É simples. Não, não. Mas aí... Ela fala que também ama o arte. É uma cena muito linda. E aí eles voltam. E basicamente aquele beijo da Beth e do arte nunca aconteceu. Tá ligado? A não ser que você tenha comentado depois. Aí o bicho pega. Mas é isso galera. Foi um episódio bem eletrizante. Assim, aconteceu só as coisas. Eu acho que ainda não é melhor que o episódio 5. Porque o episódio 5 é o que o Blackwood faz a Beth sofrer. Faz ela fazer um monte de coisas. Eita, eita, eita. Você tem dó na Beth. Mas chegou bem perto. É porque aconteceu um monte de coisas. O Blackwood apareceu. E ele aparecia em sonho. Aparecendo não sei o que. E toda hora naquele mistério. E o bicho pegando. Então foi um episódio muito louco. Tipo, principalmente nesse aspecto da história do Blackwood e tudo mais. E do final então, né. Que ele aparece e tira pra aquele lado e tira pro outro. Tira a vasca. Ele não é. E é. E o arte não conta. Quando é que o arte vai contar? Meu Deus. Mas, é isso. Foi um episódio muito legal. E então, tem um trailer ali, gente. Ali, ó. Isso. E aí eu vou reagir com vocês, beleza? Sobre... Que é o trailer do episódio 10 da segunda temporada. Que só vai sair daqui uns dois meses. Por aí, em janeiro. Vamo lá. E aí eu vou reagir com vocês. Cara, bete de um irmão. Ei, thanks for... Não, e tipo... E, de uma certa forma, aquela mulher tem um filho. Tipo, caramba, velho. Que loucura, mano. Tipo assim, não deu pra associar muito o que vai ser o próximo episódio, porque mostraram muitas coisas, tá ligado? Tipo, eu mostro as várias vezes, a gente vai ser provavelmente de, tipo, outros episódios. Mas é só pra, tipo, tá, 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 tá. Mas, cara, que doido, velho. Tem um filho, mano. Como assim? Tem como é que a mulher não sabia, tá ligado? Não, ela sabia, então. Não, não tem como, velho. Nossa, tá me tirando, mano. Nossa, mas pica esse lance dele tá vivo, tá ligado? Não, e aí a gente vê que, por causa de algum motivo, velho, que tá meio em laser, entendeu? Eu vou entender muita coisa. A escola do Jaguete meu que foi fechada e todo mundo daquela escola teve que vir pra escola. Mano, imagina a treta. Você já viu uma hora ali a briga do pessoal, né? Tipo, soco, soco, soco. Mano, isso vai ser, acho que, a coisa mais doida, assim, pros próximos episódios, tá ligado? Tipo, a relação que eles vão ter que criar juntos entre a escola do Arte e a escola do Jughead. Bem louco. Então, comenta aí o que vocês acharam do episódio, o que vocês acharam desse trailer. Se vocês já tinham visto, se vocês não viram. O que vocês acharam do episódio, quais são as suas expectativas pros próximos episódios. O que vocês acham desse filho aí, o que vocês acham que é história, comenta aí. Se você é novo no canal, se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar dos outros. Então, se inscreve aí, deixa um like. Se você não gostou desse vídeo, vê outros vídeos que talvez você possa gostar. E a gente se vê por aí, beleza? Falou!